Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aulinha de Geografia B. Então, a gente vai finalizar a aula anterior, a aula 15, e vamos iniciar o conteúdo da aula 16, que já vou avisando que a gente não vai conseguir vencer todo ele hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos sociais no campo, que ficou faltando da aula passada, e falaremos sobre as fontes de energia. O que eu peço para vocês com relação ao conteúdo de campo, de espaço rural? Que vocês leiam a parte da apostila que fala sobre os tipos de cultura que existem no Brasil. É um tema que eu realmente não aposto para uma prova de vestibular. Eu aposto mais nessas questões que nós vimos ali e que vamos finalizar hoje. E daí vamos começar a falar sobre fontes de energia, que é um tema um pouquinho longo até, para vencer em uma aula. Então, vamos começar, sem mais delongas, vamos começar com a nossa aulinha de Geografia B, envolvendo movimentos sociais no campo e as fontes de energia. Então, vamos lá. Movimentos sociais no campo. Então, basicamente, ao longo da nossa história, nós tivemos ali dois grandes movimentos sociais no campo. Isso não quer dizer que não tenha existido luta pela terra no Brasil antes. É uma luta que constantemente existe no Brasil. Mas, a partir de 1950, ela ganha, digamos assim, uma bandeira, que é a bandeira desses movimentos sociais. Nós temos o primeiro movimento, que ele vai do ano de 1950 a 1960, as famosas Ligas Camponesas, lideradas ali pelo então deputado, até ser caçado com o advento da ditadura militar, o Francisco Julião. Tem início no Nordeste. Então, ela iniciou lá na região do Nordeste, contra o avanço do latifúndio. Então, o latifúndio é uma característica histórica das propriedades agrícolas do Nordeste. É uma área bem concentrada na produção agrícola, no geral, mas tem início com a produção da cana-de-açúcar. Então, aquelas terras que foram doadas ali para alguns nobres que eram filiados à coroa portuguesa na época, ele tem um impacto muito grande na formação dos latifúndios na região Nordeste. Como o problema do campo, a falta de terras para o plantio, não é um problema exclusivo da região Nordeste, o movimento acaba ganhando uma visibilidade nacional e ele vai se espalhando pelo Brasil. É, de fato, a primeira tentativa de implantar uma reforma agrária no país. A gente já vai falar um pouquinho sobre reforma agrária. E, obviamente, quando chega no ano de 1964, com a chegada da ditadura militar ao poder, nós temos ali um movimento sufocado. Uma das características da ditadura militar era sufocar movimentos sociais, porque eles não queriam movimentos que lutassem por uma mudança de ordem. Então, eles acabavam sufocando tudo aquilo que é contrário a eles, como toda a ditadura. E o Brasil viveu uma ditadura militar de 1964 a 1985. Então, esse movimento acaba. O Francisco Julião é caçado e o principal líder do movimento caçado. O movimento acaba perdendo um pouco a sua visibilidade. O movimento acaba sendo colocado na ilegalidade. Então, o movimento, dessa forma, se dissolve. Esse movimento volta a surgir nas regiões sul e sudeste do Brasil nos anos de 1980, quando a ditadura militar já começa a perder força com a sociedade, com o surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o chamado MST, que existe até hoje, esse movimento. O movimento surge nas regiões sul e sudeste. Ele age criando fatos políticos para pressionar a reforma agrária do Brasil. E é aí que surgem as principais críticas que esse movimento recebe ao longo de sua história. Uma curiosidade, a igreja católica foi quem auxiliou o MST no seu início. Igrejas muito vinculadas à teologia da libertação, uma teologia mais reformista da sociedade. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, como é conhecida, acabou auxiliando na formação desse movimento agrário. Então, a igreja tinha uma certa força dentro da sociedade e acabou auxiliando na formação do MST. O que esse movimento social sofre de críticas hoje? São esses fatos políticos que eles criam, principalmente na década de 90. Foi uma década em que a ação do MST foi muito intensa no Brasil. E os fatos políticos, obviamente, eram invadir terras, ocupar, melhor dizendo, o termo que eles usam, o MST, ocupar as terras ali que eram consideradas improdutivas, para forçar o governo na desapropriação dessas terras ociosas. A gente já viu os critérios de produtividade de terra na aula passada. E essas ocupações que eles faziam em terras consideradas ociosas eram justamente para ganhar visibilidade àquela terra. e, de uma certa forma, pressionar o governo a implementar uma reforma agrária no Brasil. Outros fatos políticos que eles criam seriam a ocupação de prédios públicos, muito ligados à questão agrícola, para também sensibilizar o governo e a população para a sua causa. Então, esse é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O que a gente pode falar mais sobre esses movimentos sociais no campo? Essas ações deles, esses fatos políticos que eles criam, geram muitos conflitos no campo, porque os ruralistas acabam entrando em conflito. E quando eu falo em conflito com eles, é um conflito violento mesmo, causando várias mortes aí. Eu acabei não trazendo para vocês, para essa aula, os números de mortes no campo, mas são números expressivos com relação às mortes nesses conflitos. Então, os ruralistas acabam agindo de uma forma justiceira, podemos dizer assim, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. E nessa forma de querer fazer justiça com as próprias mãos, acabam ceifando algumas vidas desses agricultores sem terra no Brasilzão aí. Então, esses são os grandes temas que a gente tem com relação ao MCT. As críticas que fazem com relação às ações deles, aos fatos políticos que eles criam, e também a violência que é aplicada contra eles nessa base, nesse movimento ruralista que acha que pode sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Então, esse é o grande conflito existente no campo hoje. Esses conflitos, eles se perpetuam pelas áreas de fronteira agrícola do Brasil. Então, onde existe mais o conflito são essas áreas de fronteira agrícola, que são áreas ainda que podem ser apropriadas para o cultivo. E uma reforma agrária nessas áreas auxiliaria muito estas pessoas. Então, as áreas da fronteira agrícola são áreas onde ocorrem os conflitos com maior intensidade. Então, agora vamos falar sobre a tal da reforma agrária. Vamos explicar o que é a reforma agrária e pontos de vista de como ela deveria ocorrer. Então, primeiro, o que é uma reforma agrária? O que é uma reforma social? Uma reforma social é diferente de uma revolução social. Vamos dar como exemplo uma casa. Quando você vai fazer uma reforma em uma casa, você faz alguns reparos na estrutura dela. Ela continua de pé, funcionando, e você faz algumas mudanças nela para reparar alguns problemas que ela apresenta. Uma revolução social não, seria você derrubar a sua casa e construir uma casa nova. Então, a reforma agrária não é romper com o sistema de produção no campo, mas sim dar uma amenizada nos problemas que ele possui. Então, há uma mudança na estrutura fundiária de um local. Pegando aquelas terras consideradas improdutivas e redistribuindo entre as pessoas, entre os camponeses que não possuem uma terra para o plantio. E, obviamente, que uma política dessas tem um objetivo. Quais seriam os objetivos? Primeiro, diminuir esse conflito no campo, que não está levando a nada, só está levando a morte. Continuam existindo terras improdutivas no Brasil. Continuam existindo pessoas sem terra para plantar no Brasil. e continuam existindo a violência nesse conflito de terras que são improdutivas, não improdutivas e uma ação política de redistribuição que não acontece. E o segundo problema é conter o êxodo rural. As cidades já estão praticamente superlotadas com a sua população, principalmente as cidades grandes. e essas pessoas que praticam o êxodo rural é porque não encontram uma boa oportunidade no campo e procuram uma cidade que também é saturada, já estrutura urbana, não vai oferecer uma boa condição de vida para essas pessoas. Então, se mantê-las no campo, realizando aquilo que elas têm uma qualificação maior para fazer, que é o trabalho agrícola, você estaria auxiliando nesses dois aspectos. Ter um emprego para a pessoa, a terra cumprindo a sua função social, e a questão do inchaço urbano sendo amenizado. Tem dois pontos de vista que devem ser abordados na questão da reforma agrária. O aumento de proprietários e propriedades rurais, que seria a redistribuição de terras de fato, e a eficiência dos métodos de produção. Então, não é simplesmente você dar uma terra para o agricultor e deixar ele se virando sozinho lá. É ideal oferecer um apoio técnico e financeiro para que esses agricultores desenvolvam as suas primeiras safras. A gente já vai chegar nesse aspecto aí, para quem acha que é uma questão radical, oferecer um apoio técnico e financeiro a esses agricultores. Os modelos de redistribuição de terras que a gente tem na reforma agrária. Pode ser a coletivização, que seria o uso coletivo de um certo número de agricultores das suas terras. Um exemplo de uso coletivo que a gente tem na agricultura brasileira, inclusive tem no nosso estado, que é o sistema da agricultura de faxinal, onde cada um tem as suas casinhas ali, mas o uso da propriedade acaba sendo um uso coletivo. Outro modo de distribuição seria a formação de cooperativas. Existe uma cooperativa, inclusive, dos agricultores sem terra, que é aquela cooperativa terra-viva. Eu conheço mais o leite dessa marca, não vi os outros produtos, mas também são formas de cooperativas que acabam auxiliando essas pessoas a ingressar no mercado também. Esses agricultores a ingressarem no mercado. O após comercial do terreno, que é dar o terreno para o cara ali e falar, ó, meu, se vira aí, produz o que você tem que produzir. Então essas seriam as características que a reforma agrária deveria possuir para ser considerada uma reforma agrária adequada. E aqui a gente trouxe alguns gráficos para vocês sobre a desapropriação de terras no Brasil no período de redemocratização. Porque no período militar os movimentos foram sufocados, então a reforma agrária era uma reforma meio lenta. Já é lenta, era mais lenta ainda. Então trouxe o processo de redemocratização, mais ou menos no ano de 1985, quando o Brasil volta a ter eleições diretas e participação civil no poder público. Então a gente pode perceber que as duas gestões que mais realmente desapropriaram terras no Brasil e tiveram impactos sobre a nossa política de reforma agrária, a gente não pode dizer que existe uma reforma agrária de fato no Brasil, foram os governos do Fernando Henrique Cardoso, que foi o governo com o maior número de desapropriações, 3.532 desapropriações entre 1995 e 2002, e o governo Lula, que durante os anos de 2002 até 2010, acabou promovendo 1990 desapropriações. O governo Sarney, por incrível que pareça, um governo muito mais próximo da ditadura ali, também teve um número expressivo de desapropriações. O Collor nem se fala, ficou dois anos do poder, o Itamar também, mas os dois anos do Itamar já foram mais consideráveis em relação ao da Dilma Rousseff, e a gente pode observar que nos últimos anos ali, o número de desapropriações vem caindo, chegando a zero no ano de 2013. Então, a nossa reforma agrária continua caminhando, a nossa política de reforma agrária continua lenta, depois do pico que teve ali na década de 90, deu uma queda brusca, voltou a ter um levantezinho significativo nos anos de 2006, mas daí em diante, a política de desapropriação está cada vez mais ineficaz, então vem diminuindo muito. Então, essas desapropriações cada vez mais diminuindo. Então, agora vamos falar do número de famílias assentadas no Brasil, que são aquelas pessoas que realmente adquiriram a sua terrinha ali para o plantio. Então, a gente pode observar que, se a gente fosse fazer um gráfico, o grande pico, teve dois grandes picos de assentamento no Brasil, que foram os anos de 1997 e 1998, e os anos de 2005 e 2006, foram os anos de maiores assentamentos. A gente pode perceber que, seguindo o mesmo número de desapropriações, o governo do Fernando Henrique acabou tendo um bom número de assentamentos, mas, nesse caso, a gestão do PT acabou superando, em poucas, quase em dois anos, na verdade, o número de assentamentos. Então, foram essas duas gestões em que houve, de fato, uma política de tentativa de reforma agrária no Brasil. O que não aconteceu ainda. O que a gente tem são desapropriações e redistribuições de terra, mas não numa reforma agrária que acabe com a desigualdade no campo. Não é uma reforma agrária. São políticas de tentativa de implementação de uma reforma agrária. Vamos lá, dar uma olhada. Desconstruindo mitos. Existem muitos mitos. Desconstruindo mitos. Existem muitos mitos ali que devem ser desconstruídos, principalmente depois das redes sociais onde as fake news são divulgadas e a gente acaba desenvolvendo uma ideia extorcida sobre o processo de reforma agrária. Então, eu achei no blog do INCRA de Goiás esse bannerzinho justificando o INCRA. O INCRA é um instituto governamental que tem uma atitude nobre, que seria essa redistribuição das terras no Brasil e uma tentativa de compter os problemas do campo tendo que se justificar. Então, vamos ver o que o INCRA diz ali. Verdade seja dita. Então, o INCRA não toma a terra de ninguém. Uma propriedade que é desapropriada não é tomada da pessoa. O que acontece? Os donos da fazenda desapropriada recebem indenização no valor de mercado. Ou seja, vai desapropriar a terra, vai pagar um dinheiro para aquele fazendeiro que tem aquela terra improdutiva. Obviamente, a terra no valor de mercado. Não vai pagar mais para o agricultor do que aquela terra vale. Segundo mito que deve ser desconstruído. O INCRA não dá terra para ninguém. Os assentados têm 10 anos para pagar ao INCRA pelo lote recebido. Ou seja, o INCRA bancou o dinheiro para desapropriar e vai receber esse dinheiro num período de 10 anos do agricultor. Então, por isso que a gente fala em auxílio técnico junto com a distribuição de terras. Porque ele vai ter que pagar esse lote. Agora, como que ele vai pagar se ele não consegue uma inserção no mercado e não consegue obter um bom rendimento da terra que ele recebeu? Então, por isso aquela questão do auxílio técnico e financeiro mesmo. Um crédito rural para que o agricultor consiga desenvolver uma produtividade para pagar para essa terra que ele recebeu. Então, esse seria o fechamento que a gente tem das nossas causas do campo. Não foi muito tempo das aulas, mas a gente acabou, achei que pelo menos foi satisfatório o que eu acabei passando para vocês sobre os problemas do campo. E agora, vamos para o tema da aula 16, de fato, que são as fontes de energia. É um tema mais simples do que o campo, é mais decoreba mesmo. Então, a gente tem ali, pode trabalhar com mais tranquilidade. Então, os conceitos principais de fontes de energia. Agora, de fato, a gente entra na aula 16. Primeiro, o primeiro conceito é o conceito de matriz energética. É basicamente o mesmo conceito de matriz de transportes que a gente viu nas aulas anteriores e que ele é aplicado a fontes de energia. são as fontes de energia que são utilizadas na produção de um local. O Brasil tem fontes de energia, a Argentina tem a sua matriz energética, a Alemanha tem, o mundo também tem a sua matriz energética. Então, a matriz energética são todas as fontes de energia que a gente utiliza para fazer com que a nossa sociedade funcione. Nossas máquinas, nossas casas funcionem e a gente se comunique e a gente produza e a gente desenvolva nossas formas de vida. Outro conceito que a gente tem ali é a energia per capita. É o consumo que cada um consome de energia por um ano. Então, isso ajuda a ver o quanto a gente está gastando de energia em um país. E também ele possibilita para a gente observar o quanto de acesso à tecnologia que a população de um local acaba tendo. Porque quanto mais energia ela consumir, é mais tecnologia que essa população está utilizando. Então, esse conceito de energia per capita envolve isso daí também. Fontes de energia, fontes primárias e secundárias. Fonte primária é aquela que vem direto da natureza. Você tira, por exemplo, uma energia hidrelétrica, ela é considerada uma fonte primária. Você extrai ela do ambiente diretamente e ela já está produzindo energia. a fonte secundária não, é uma fonte que precisa ser transformada ainda para produzir energia. Passar por um refino, passar por algumas coisas para se transformar de fato em uma fonte de energia. Então, essas são as fontes secundárias de energia que a gente tem aí. Vamos dar uma olhada agora nos tipos de fontes de energia, as classificações que elas recebem. Então, a primeira, são pares também, pares antagônicos, um oposto do outro. Então, eu separei esses pares aí, então nós temos energias limpas e sujas. Como que se define se uma energia é limpa ou suja? Limpa, ela não vai emitir nenhum poluente no ambiente quando ela for utilizada. Por exemplo, a energia solar, ela é uma energia limpa, porque a energia produzida dela não vai lançar uma fumaça no ar, na atmosfera, não vai causar um problema nas águas, não vai causar problemas no solo. então, esse é um tipo de energia limpa. A energia hidrelétrica que a gente utiliza também é uma energia limpa, porque ela não lança poluentes no ambiente. Ela causa um impacto ambiental, sim, mas é um impacto ambiental local. Por exemplo, tem lá o lago de Itaipu, lá houve um impacto ambiental grande, mas aqui em Curitiba que a gente está recebendo a energia hidrelétrica, não há, ela não causa poluição no ambiente. E as energias sujas, elas vão emitir muito poluente no ambiente. As energias sujas são as mais utilizadas ainda, que são os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e o carvão mineral. Combustíveis originados a partir de formas de vida, ricos em carbono e a partir da queima deles é lançado o tal do dióxido de carbono que intensifica o efeito estufa, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas ele é intensificado com os gases estufa e acaba contribuindo para o aumento da temperatura global, o aquecimento global. E agora nós temos outro par oposto, energias renováveis e não renováveis. Esse parzinho é uma questão do ser humano, a capacidade do ser humano ou da natureza de reproduzir a fonte de energia utilizada. tudo que é renovável é aquilo que o ser humano utiliza, mas consegue recolocar no ambiente. Então você está sempre renovando aquele recurso no ambiente. E a fonte de energia não renovável é aquela que usa limitada. A natureza produzir uma certa quantidade, se você utilizar toda essa quantidade de fonte de energia ela vai se esgotar. Exemplo de fonte renovável, energia solar, a natureza a todo momento está emitindo luz solar, energia eólica, energia marimotriz, energia hidrelétrica, toda hora está tendo ciclo da água rolando e a água no rio está produzindo energia. Não renovável são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, carvão mineral e gás natural, que são recursos que a natureza produzia em quantidade limitada no ambiente. fontes convencionais e alternativas então aí está com relação ao uso as fontes que são mais utilizadas ou que são as fontes que são mais utilizadas de energia a gente chama de fontes convencionais a gente acaba utilizando sempre para produzir energia e as alternativas são aquelas que são utilizadas em pequena escala por que são alternativas? Porque nem sempre todo o país vai ter condição de produzir todas as fontes de energia por exemplo uma área mais próxima do polo a insolação ali é menor do que numa área mais próxima do Equador então a possibilidade de eu instalar uma usina solar é maior nas áreas próximas do Equador do que nas áreas próximas do polo então por isso elas são alternativas o ambiente tem que oferecer essas condições de produção de energia por exemplo a Europa que é um dos continentes que mais gasta energia porque tem uma alta produção industrial não tem lá boas condições para produzir energia hidrelétrica é produzida? é só que é produzida em pequena quantidade porque a maior parte do relevo da Europa é um relevo de planície um relevo que não é adequado para produzir energia hidrelétrica então eles fazem uso maior da energia termoelétrica e de outras fontes alternativas de energia que podem ser utilizadas em cada país então essas seriam as fontes alternativas de energia que a gente tem vamos dar uma olhada na nossa matriz energética vamos ver como está a matriz energética do Brasilzão então o Brasil ele tem um bom uso de energias limpas o Brasil ele acaba se destacando nisso a energia hidrelétrica predomina nosso país aqui nesse gráfico que eu achei está como energia hidráulica então 65% da energia que a gente utiliza no Brasil é energia hidrelétrica o Brasil tem potencial gigantesco nisso então é a energia mais utilizada no Brasil a segunda energia mais utilizada no Brasilzão é a energia do gás natural então o gás natural acaba sendo nossa segunda fonte de energia já é um combustível fóssil já é uma energia suja não renovável né a terceira fonte que a gente usa é eólica uma fonte renovável limpa de energia a quarta fonte de energia biomassa também renovável não tem tanto impacto ambiental quanto as outras porque o gás carbônico emitido pela energia ele já é reabsorvido pela vegetação naquele processo de filtragem do ar que vocês conhecem lá da matéria de biologia depois ali daí vem os derivados de petróleo energia nuclear carvão e derivados que são energias que são utilizadas em uma pequena quantidade no Brasil então até os combustíveis dos combustíveis fósseis o que menos polui é o gás natural e o Brasil também acaba utilizando então a nossa matriz energética ela é uma matriz ela não polui tanto o ambiente quanto outras matrizes energéticas então ponto positivo para o Brasil o Brasil se destacando nisso então vamos dar uma olhada agora na questão energética o que a gente tem que entender quais são os grandes debates que surgem sobre o uso de energia no mundo hoje eu não falei mas vou falar onde eu vejo mais questões de fonte de energia aparecerem eu estou voltando esse ano dei uma parada de acompanhar a prova de vestibular desde 2017 que eu saí do formação solidária e dali então não voltei a dar aulas em vestibulares e estou voltando agora mas no período em que eu dava aulas para vestibular e acompanhava as provas com frequência eu via mais a questão energética aparecer no Enem não via aparecer muito no vestibular da Federal que também é outro dos grandes objetivos que vocês possuem então não via muito na Federal não quer dizer que não possa cair pode cair mas eu já vi aparecer mais no Enem então a primeira questão ambiental são questões que não foi encontrada a solução ou nós temos respostas mas a sociedade não aplica porque mexe com a economia mexe com o din-din e daí quem está ganhando o din-din com aquelas fontes que a gente está utilizando não vai querer perder obviamente então vamos lá primeira questão como que a gente vai manter o ritmo da produção sem comprometer o ambiente como que a gente vai continuar produzindo o que a gente produz consumindo a quantidade de energia que consumimos e de um modo que a gente não venha comprometer a qualidade do ambiente no qual nós vivemos nesse debate fica a energia limpa contra a energia suja o grande problema é que a energia suja ela produz muito mais energia do que a energia limpa então fica esse debate como que a gente vai conseguir manter a mesma produtividade que a gente tem consumindo a mesma energia mas utilizando fontes de energia que comprovadamente produzem menos energia a partir da sua utilização essa é a primeira questão que a gente tem a segunda questão como que nós vamos encontrar fontes de energia capazes de serem reproduzidas capazes de serem reproduzidas porque as fontes de energia que a gente mais utiliza no mundo hoje são fontes de energia de combustíveis fósseis fontes que a natureza colocou em uma quantia limitada no ambiente então como que vamos conseguir manter esse utilizar essas energias só que reformulando a minha fala que eu me perdi um pouquinho como que nós vamos conseguir reproduzir as fontes de energia na mesma qualidade do que a gente tem hoje com as fontes não renováveis então é busca por fontes renováveis porque as fontes de energia no meio desse século elas já vão começar a se esgotar o petróleo é uma delas a projeção para o petróleo se não forem encontradas novas reservas é que a partir de 2050 comece a decair a produção de petróleo no mundo e esse valor que já está alto a tendência é ele ficar mais alto ainda porque vai ser um recurso raro no ambiente então essa que é a discussão como conseguir energias que produzam a mesma quantidade de energia que a gente produz hoje sendo renováveis e a terceira e última grande questão do debate sobre fontes de energia é como devemos desenvolver várias fontes de energia por que porque já ficamos dependentes de uma fonte de energia que foi o petróleo e os detentores da produção do petróleo elevaram o preço desta fonte de energia e causaram uma grande crise econômica na década de 70 então a partir da década de 70 que começa a se buscar fontes alternativas de energia não podemos depender de um grupo de países que possuem a fonte de energia mais utilizada no mundo precisamos encontrar outras fontes de energia para que caso ocorra um problema de falta ou de elevação do preço da fonte de energia mais utilizada nós tenhamos ali uma nova fonte de energia para utilizar se vocês entenderam essa questão energética esse slide aqui é fundamental para essa aula ele que trabalha com a grande questão da energia elétrica porque agora a gente vai ver as fontes de energia uma a uma e alguns temas importantes de cada uma mas o grande debate é esse que está nesse slide aí vamos falar agora das fontes de energia vamos começar com as convencionais os combustíveis fósseis então vamos falar da mais utilizada que é o petróleo então o petróleo é a fonte de energia mais utilizada 35% da matriz energética mundial um terço do que é produzido de energia no planeta é a energia do petróleo é um combustível que a queima dele produz bastante energia então por isso que é utilizado em grande quantidade e o petróleo tem outra vantagem ele também dá origem a combustíveis mas ele também fornece matéria-prima principalmente para a indústria química de plásticos e de borracha matérias-primas que são muito utilizadas na produção industrial então o petróleo tem essa vantagem não é apenas uma fonte de energia é uma fonte de matéria-prima também formado por material em decomposição fossilizado se desenvolve em terrenos próximos a jazidas de gás natural então uma das características dos países que são ricos na produção de petróleo geralmente não é uma regra mas geralmente eles são ricos também na produção de gás natural porque quando o material fossilizado entra em decomposição ele vai dar origem ao óleo preto o petróleo e dá origem também ao gás natural então ele decompõe a matéria orgânica formando líquido e ao mesmo tempo em que essa matéria orgânica está se decompondo formando líquido ela vai liberando o gás que é o gás natural então geralmente o país que produz muito petróleo produz gás natural essa seria uma das características do petróleo agora vamos falar um pouquinho de petróleo e política trazer alguns temas de política relacionados à produção do petróleo no mundo então primeiro existe uma organização chamada OPEP a sigla de organização dos países exportadores de petróleo então é uma associação entre os países que mais produzem petróleo no lobo comanda o preço e as políticas de produção ou seja definem o valor do barril do petróleo no mercado mundial e como esse petróleo deve ser extraído e produzido no ambiente então é essa galera que domina o petróleo o petróleo de maior qualidade está ali curiosidade o Brasil exporta petróleo para esses países sim o Brasil vende petróleo para esses países por que o Brasil vende petróleo para esses países já foi questão de vestibular por isso que eu estou falando para vocês o nosso petróleo ele é de uma qualidade inferior ao desses países então quando eles vão utilizar o petróleo para fazer produtos mais brutos que não exijam uma alta qualidade do petróleo eles acabam utilizando esse petróleo de baixa qualidade então o Brasil ele importa ele exporta perdão ele vende petróleo para esses países aí e obviamente importa petróleo desses países porque o nosso petróleo de baixa qualidade baixa qualidade não de uma qualidade inferior precisa passar por um refino para formar os combustíveis então tem essa troca dupla aí mas se vocês virem que o Brasil exporta produto para esses países é verdade porque eles vão utilizar para fazer produtos mais simples como o asfalto por exemplo obviamente vocês já sabem disso mas não custa lembrar a maior concentração de petróleo no planeta é no Oriente Médio 65% de reservas mas o país com mais reservas em potencial é a Venezuela então uma das causas da crise que existe lá na Venezuela não é simplesmente as políticas do Nicolás Maduro mas é a busca por petróleo lá também lembre-se eu estou falando que a Venezuela tem a maior quantidade de reservas não significa que é o país que mais produz petróleo no mundo às vezes o país tem reserva de petróleo mas não tem equipamento para produzir esse petróleo então a Venezuela tem grandes reservas mas não é o país que mais produz petróleo no mundo porque não domina toda essa tecnologia tá então o Oriente Médio é a região e a Venezuela é o país que mais detém reservas ali de petróleo no mundo falando em política e petróleo a gente tem os choques do petróleo então na década de 70 nós tivemos dois choques do petróleo o que foi o chamado choque do petróleo havia uma guerra lá na década de 60 70 entre Israel e países árabes os países que produzem petróleo e como vocês bem sabem os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo no mundo porque a produção industrial deles é gigantesca então eles vão precisar de energia a rodo por isso que eles ficam brigando por petróleo e os Estados Unidos apoiou Israel nesse conflito contra os países árabes e uma forma dos países árabes retaliarem os Estados Unidos nesse conflito foi elevar o preço do barril do petróleo então estava muito difícil para produzir para comprar petróleo nos anos 70 e isso daí foi que originou aquele debate entre fontes convencionais e fontes alternativas precisamos ter um substituto para a fonte mais utilizada para não ficar refém da política de um certo número de países ali então é que surge esse debate e o Brasil o Brasilzão desponta nesse processo desenvolvendo os biocombustíveis o Brasil é um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia de biocombustíveis com a produção do álcool do álcool que a gente utiliza nos automóveis ainda o programa chamado Proálcool que existiu na década de 1970 então aí petróleo e política aqui eu trouxe um mapinha a gente vai fechar em petróleo essa aula já está quase dando meu tempo então aqui um mapa com os países membros da OPEP a gente pode observar que o Oriente Médio são as maiores reservas então ali Iraque Irã Kuwait Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos é a galera que domina mesmo o petróleo alguns países da África também se destacam nessa produtividade e aqui na América a Venezuela fazendo parte da OPEP porque tem muita reserva de petróleo dentro do território venezuelano então aí só um mapinha com os países da OPEP e agora aquela questão da petróleo e política que eu trouxe para vocês a evolução do petróleo então a gente pode observar que a cada conflito que existia no Oriente Médio a gente teve grandes elevações guerra do Yom Kippur que foi aquela guerra entre israelenses e árabes ocorreu uma elevação do petróleo revolução iraniana mais um conflito no Oriente Médio que causou uma elevação ali no ano de 1979 a guerra do Golfo que foi a invasão do Kuwait ali nos anos de 1990 então acabou causando uma elevação em relação a 86 crise financeira asiática a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos causou uma elevação e a primavera árabe que ocorreu no norte da África também elevando o barril do petróleo então é mais para mostrar para vocês que a cada turbilhão político que se desenvolve no Oriente Médio nós temos uma elevação no barril do petróleo tá galera 40 minutos de aula tá fechamos no petróleo hoje e na terça-feira que vem continuamos falando de fonte de energia porque tem muita fonte de energia para falar para vocês aí agradeço a atenção de vocês desejo bons estudos um bom resto de semana para vocês e se cuidem em relançar a pandemia vamos nos proteger porque não acabou essa história tchau tchau para vocês e até semana que vem